Ucrânia ensina a população a preparar coquetéis Molotov e convoca maiores de 60 anos. O Ministério da Defesa pediu que a população prepare as bombas caseiras e uma rede de TV transmitiu instruções. Homens de 18 a 60 anos estão impedidos de deixar o país. Pessoal, qualquer nação tem que se preparar antes de ser atacado. Entendeu, pessoal? Qualquer nação tem que se preparar antes de ser atacado. Entendeu, pessoal? Ucranianos recebem armas para se defender de ataque russo. O Ministério da Defesa da Ucrânia pediu a população do distrito de Obolom, plástico capital de Kiev, que prepare o Kuretev Molotov para ajudá-lo no enfrentamento às tropas russas, que já estariam no local. Uma rede de TV ucraniana transmitiu instruções de como preparar os coquetéis Molotov, uma espécie de bomba caseira feita com algum tipo de combustível, como gasolina ou álcool. Em publicação em uma rede social, o Ministério pediu ainda que os moradores pacíficos da região tenham cuidado se não saiam de casa. As tropas russas se aproximam da capital da Ucrânia nesta sexta-feira, dia 25, e a cidade se prepara para a invasão no meio de ataques de um país europeu contra outro no mesmo continente e da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, qualquer país, a polícia tem que fazer contra-inteligência para verificar se há rebeldes grupos de guerrilhas e combater os grupos de guerrilhas e impedir que os grupos de guerrilhas do inimigo façam reforços. Qualquer país tem que se preparar antes de ser atacado, como planos de prevenção. Então, esse foi o erro da Ucrânia. Exatamente. O erro da Ucrânia é não se preparar antes de ser atacado. É a mesma coisa uma pessoa... É a mesma coisa um rico... É a mesma coisa uma pessoa muito rico que anda na rua e não contrata a segurança. Aí as pessoas dizem... Ô rico, contrata a segurança, porque senão você pode sofrer sequestro. Aí o rico diz assim... Não, isso é paranoia da sua cabeça. É paranoia da sua cabeça. Até que um dia o rico é sequestrado. E exigem que ele saque o dinheiro. Pessoal, qualquer nação tem que se preparar antes de ser atacado. Se preparar depois de ser atacado é ruim. Tem que se preparar antes de ser atacado. Antes.